Que nossas mulheres nunca fiquem viúvas, que nós jamais sejamos cornos, e se elas forem, que jamais descubram. Amém. Conversa de boteco. Oi, gente linda! Hello, white people! E aí, gente? Estamos aqui, os quatro, os quatro, juntinhos, pra gravar um desafio, nossos convidados especiais, lógico. Que estavam no Power Couple, e hoje eles vão gravar o Power Copo. Gente, eles estão achando, eles estão, eu não sei onde que eles viajaram, bateram com a cabeça, estão achando que é o lugar da gente. Ué, a gente vai ganhar, e quem perder vai ganhar. É uma brincadeira que precisa de muito fôlego, né? Muito fôlego, muito fôlego. O que vai acontecer? A gente vai equilibrar os copos, quem assistiu lá no programa do Fábio Porchat, é um equilíbrio de copos, já existe o Power Copo. E a gente vai pegar, com a bolinha, vai encher a bolinha. A bexiga. A bexiga, encheu, pegou o copo com a bola. Detalhe, bolinha. Bolinha, gente, só se chama no Rio de Janeiro, porque o resto do mundo chama-se... Balão. Bixiga. Não é bexiga, balão. Bixiga. Não, bexiga não, é bola. Balão, gente, balão. É balão ou bexiga? Descrito como no papel. Eu nunca fiz isso na vida. Bola. Bola número nove. Pode treinar um pouquinho antes, aí. Beleza. Entendi, entendi. Botou, aí a gente vai fazer uma pirâmide. Um, dois, três. Dois em cima. São três na base, dois e mais um. Pô, tá ali os copos, a gente fez três fileiras e na segunda, por exemplo, a gente... Caiu. Caiu. Voltam tudo pra cá. Todos os copos? Não, porque caiu. Todos que tiverem caídos voltam pra cá. Ah, o da rodada volta. A gente pode organizar. Não, os que tiverem caído, a pirâmide toda... Não, os que tiverem caído, volta todo mundo pra cá. Ah, sério? Virado, tipo... Copa o que virou, por exemplo. Se eu virei esse, virou esse. E esse virou esse, que esse virou esse. Volta tudo de novo. Volta tudo que tiver virado. Nossa, que maldade, a gente vai morrer aqui. Só fica o que tá em pé. O que tá em pé... Meu Deus, eu tô muito tenso. O que tá acontecendo? Colta um, dois, três e vai. Vai. Um, dois, três e vai. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Força, Ana. Porra, a Dedece é profissional nisso. Caraca, a Dedece não morre. Vai, amor. Vai cair isso aí, hein. Vai cair isso aí. Calma aí. Vai. Vai. Vai, Dedece. Vai, amor. Aqui. Vai, amor. Em cima. A Dedece já tá indo. Vai, Dedece. Vai, vai gostar, Raul. Vai. Vai, Simônio. Vai, Dedece. Vai, Simônio. Isso. Vai, amor. Ai, ai, ai. Vai, Dedece. Eu tô na um segundo. Ai, meu Deus. Vai, amor. Vai, vai, vai. Dorda na cara deles. Vai, caralho. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Caralho, amor. Caralho. Não rir. Não rir. Vai. 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 Não rir. Não rir. Não rir. Olha aqui a merda que aconteceu. Tira. Volta. Tira esse também. Tira esse também. Deixa os dois e solta. Deu. Vai, amor. Vai. Vai, Dedece. Ah, Dedece tá pegando o anjo. Então vai. Pega o anjo também. Não. Ela tá pegando o anjo, Dedece. Vai, caralho. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai. Inte derrubar essa merda. Ai, é a mãe não, mãe. Não está aqui. Ai, é. Ai, é. Nem eu tinha habilidade. Hum e cada um. Não. Então escolhe ele. Não, só os dois. São os dois. Aé. O que é que eles perderam no PowerCup, infelizmente não torciam muito pra eles, mas perderam no PowerCup também, é nóis aqui. Tá, mas é só ser legal, amor. Ficar só no bolso, entendeu? Isso não tem graça, vocês sabem disso, né? Ele derrubou de novo e não tem graça. Ó, calma. Que isso, amor? Vê se eu sinto muito esse aqui que ele tá botando. Não, amor, que isso? Não, não acabou de ser ignorante. Vambora, o negócio é torta na cara. Vários, né, Nazão? É, isso aí. Ela vai ficar linda até de torta na cara. Um, dois, três e... Ah, maravilha. Peraí, peraí, que não tá legal. Peraí, peraí. Mas é gostoso. Olha que maravilhoso. Dá um beijinho agora ali. Eu não tô vendo ela. Não, esfrega essa cara em mim. Não esfrega. É, vai dar um beijo, calma. Calma, calma. Eu não tô te vendo, Andressa. Eu só te conheço. Eu não tô te vendo. Eu tô parado. Abre o olho. É só abrir o olho. Dá você nele. Dá um beijo nele. Vai, Andressa. É só um beijo, caralho. Eu só te conheço. Você é uma praça. Vamos, Andressa. Bota na conta do YouTube. Bota na conta do YouTube. Ai, ai, ai. O que foi, ó? Nossa. Meu Deus do céu. Adoro isso. É muito ruim. Viu? Eu nem botei o pratinho todo. É bom. Ah, não. Eu não gosto. Eu não gosto. É gostoso. Quer dizer uma coisa, meninas e meninos. Faz bem pra pele. Dicas da Tereza. Nossa, que eu vou ficar com trauma desse cheiro eternamente. Nossa, foi muito bom. Perdemos. Olha que bacana. Perderam. Quem vai pedir sou eu, gente. A gente perdeu. Então, por favor, né? Depois de tudo isso que a gente passou. Deixa seu joinha. Se gostaram do vídeo, deem um like. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Cic. É isso aí que a gente amou o desafio. E vai lá no nosso canal também, né, pô? Nem eu tão ruim assim, porque o chantilly é maravilhoso. Valeu. Valeu. Todo cagado. Todo fudinho. Olha aqui, gente. Não, olha teu tênis. Ah, só me dá brincadeira assim também, ó. Já foi? Não. Já. Tem essa, assim, ó. Sabe? Não. Ó, fica várias, vários copinhos, aí tem que... Pum, pum, pum. Quem faz primeiro, tem um lado e outro dá mesmo. Ó, toma. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não, amor. É o contrário, amor. Não, tá certo. É isso aí que... Não, amor. É o contrário, amor. É porque assim é mais difícil. É assim, ó. Ah, malandro. Que os nossos... Ah, não tem graça. Também não vou conseguir. Que os delas sejam nossos, que os nossos todas sejam delas, e se forem delas, que bruxa. Ah, viu? O quê? Aí já deu. Tchau. 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 Tchau.